Foi publicada na última quarta-feira, 14 de outubro, no Diário Oficial da União, a Lei 14.071-20, que altera o Código de Trânsito Brasileiro e define novas regras de trânsito no país. Um dos pontos que chamam a atenção é com relação à validade da CNH. Condutores com até 50 anos de idade terão o documento válido por 10 anos. Os motoristas com idades entre 50 a 70 terão a carteira válida por 5 anos, como é atualmente. Os que tiverem acima de 70 anos precisarão renovar a carteira de 3 em 3 anos. Com a mudança da legislação, o prazo é alterado, o condutor ganha um prazo maior na renovação da CNH. Para quem tem até 50 anos, ele renova a carteira para mais 10 anos. De 50 anos a 70, mais 5 anos o prazo de validade da CNH. E acima de 70 anos, o condutor terá 3 anos o prazo de renovação da CNH. Isso também poderá ser a critério médico na hora do exame. O novo sistema do Código de Trânsito amplia o limite de pontos para a suspensão da CNH. Os condutores profissionais sobem de 20 para 40. Os demais ficarão enquadrados em categorias específicas, que dependem da qualificação de infrações gravíssimas cometidas nos últimos 12 meses. A lei também traz a mudança na pontuação, que hoje a pessoa atinge 20 pontos, ela tem a suspensão no direito de dirigir. Com a entrada em vigor da nova lei, essa de 20 altera para 40 pontos, se a pessoa tiver nenhuma infração gravíssima. 30 pontos se ela tiver uma infração gravíssima. E se caso ela tiver mais, aí permanece os 20 pontos. A cadeirinha para crianças tem seu uso obrigatório com o Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, não é regulamentado, mas apenas por normas infralegais. Os condutores serão obrigados a ter equipamento para o transporte de crianças com até 10 anos, que não tenham atingido 1,45 m de altura. Esse uso da cadeirinha também é alterado para o uso da cadeira com crianças até 10 anos, que não atingiu 1,45 m. Isso tem que verificar o peso da criança também na cadeira se comporta. A nova lei não obriga condutores a trafegar com faróis acesos durante o dia em rodovias, exceto em situações de chuvas ou neblina. A nova lei entra em vigor em 180 dias. A lei hoje vigente exige que você conduza o veículo em rodovia com os faróis acesos. A partir dessa lei, durante o dia, você não precisa mais fazer o uso do farol. Somente com chuva, neblina e em túneis. A lei foi publicada no Diário Oficial de ontem, 14 de outubro, e ela entra em vigor 180 dias após a publicação. Então, daria dia 12 de abril de 2021, a lei entra em vigor, passa a vigorar essas novas pontuações, prazo de renovação do CNH, uso de cadeirinha e tudo mais que ela regulamenta. Para o despachante, a nova lei de trânsito vem para facilitar a vida do motorista. Não, ela vem para ajudar o motorista, principalmente o motorista profissional, que elevou a pontuação da CNH de 20 para 40 pontos. Trouxe um benefício maior para esse profissional.